Boa noite, Humberto. Boa noite. Eu queria retomar o assunto que a Vera lançou ali sobre o assunto do dia, da discussão da meta fiscal. Você mencionou a hipótese de que o episódio revelaria ali algum tipo de divergência no interior do governo entre o presidente e o ministro da Fazenda, né? Você acha que é isso mesmo que está acontecendo? Você acha que o episódio reflete um descompromisso desse governo com o equilíbrio das contas públicas ou você acha que, uma terceira hipótese, que o que eles estão tentando fazer é abrir algum espaço de manobra para negociar com o Congresso num contexto que é muito difícil para o atual governo e para alcançar essa meta aí? Ricardo, eu acho que é uma combinação de todas essas hipóteses. Eu acho que elas não são excludentes. Eu acho que, evidentemente, que o governo Lula procura ampliar o espaço do dispêndio público para poder fazer algumas políticas públicas que ele tem em mente e que estão, de certa maneira, sendo anunciadas. A restrição fiscal é sempre desagradável, sempre desagradável. Para qualquer cidadão, quanto mais para o governo. Mas tem que ter. Evidentemente que você não pode gastar mais daquilo que você arrecada de forma recorrente. Porque quando você gasta mais do que você arrecada, você tem que se endividar. Por isso que eu falei da dívida pública há pouco. Então, a trajetória da dívida pública e a trajetória do déficit é que é importante ser observado. Porque se a trajetória do déficit é declinante e tende a zerar em algum momento próximo, há uma tentativa gradual de redução do dispêndio público e do déficit. Ao mesmo tempo que a receita em valores nominais pode aumentar e há um governo que tem melhor qualidade na despesa pública, ele recupera a confiança. O que precisa... Eu acho que a palavra confiança é uma palavra-chave em tudo. Porque crescimento econômico depende de confiança. Confiança do consumidor, que tem, portanto, vontade e desejo de gastar. E confiança do investidor, que vendo que há consumo, vai investir para crescer. Se não há confiança de um ou de outro, o país não cresce. E a confiança muitas vezes sai, quase sempre sai, principalmente do governo. O governo tem que gerar confiança. E trabalhar na meta fiscal de buscar um equilíbrio do orçamento e das contas públicas, certamente é um fator de confiança que o governo Lula precisa aumentar a confiança do setor privado, do setor produtivo, nas suas políticas públicas.